Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês aqui para mais um vídeo e nesse vídeo quero te mostrar algumas estratégias que você pode fazer para você vencer o coronavírus que está se espalhando de uma maneira muito rápida pela China, provavelmente já está no Brasil e muitos países nós já temos casos de coronavírus e eu vou passar para vocês algumas estratégias para você vencer essa coisa horrível que está vindo por aí. Primeiro, multidões, evite as multidões, evite as aglomerações de pessoas, está vindo aí o carnaval, é um lugar muito propício para a transmissão desse vírus então é muito importante que você evite as multidões, aeroportos, avião, metrô, se proteger ao máximo se for possível na medida do possível você vai fazer isso, você vai ficar longe das multidões, melhor local para ficar, ficar em casa é claro, todo mundo tem que trabalhar, mas vamos agir na medida do possível. Segundo, hospitais, evitar os hospitais sim, você pode dizer, mas eu preciso do hospital, se eu ficar doente eu tenho que ir lá ok, mas você precisa pensar no seguinte, se você for infectado e for para o hospital você pode contaminar outras pessoas, ou se você não estiver contaminado com o coronavírus você pode ir lá e pegar o vírus lá, ele ser transmitido para você lá no hospital então evitar ao máximo os hospitais, você deve saber como lidar com essa coisa porque a gente sabe que o sistema médico para casos virais, principalmente no caso de pulmão, pneumonia viral ou para vírus mesmo, eles são muito, muito, muito ruins, o sistema médico para vírus é muito ruim tanto é que você vai lá com uma virose, o médico passa para você algumas coisinhas simples lá que você consegue usar por você mesmo e manda você para casa, geralmente é assim você só vai no hospital se você estiver muito mal, se você estiver tossindo, se você não estiver conseguindo respirar e essa coisa toda, aí sim, mas é interessante você contactar o médico primeiro antes de você ir para os hospitais onde haverá uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas e essa contaminação pode acontecer terceiro, comida a sua comida é uma das mais importantes que você deve prestar atenção você deve comer comida de verdade não coma comida de mentira, fast foods da vida, comida processada e ultra processada nesse momento você precisa no máximo de nutrientes que você puder ingerir e colocar dentro do seu corpo e aqui também eu coloco os suplementos, vitamina C, zinco, selênio você pode colocar junto vitamina D, todos esses são muito importantes para o seu sistema imunológico quatro, evitar o açúcar sim, o açúcar e os farinaços todos aqueles alimentos são feitos de farinhas refinadas, açúcar isso é muito ruim para o seu sistema imunológico isso mina o seu sistema imunológico e você pode ter consequências graves porque agora, nesse momento, você precisa de um sistema imunológico beleza, funcionando 100% para ele conseguir atacar e arrebentar com o vírus cinco, sono o sono é uma das melhores coisas que você faz para você levar ao seu sistema imunológico principalmente se você dormir antes das 10 da noite porque a gente tem o círculo circadiano noturno na nossa fisiologia e das 10 horas para frente, se você dormir, é uma boa para o seu sistema imunológico vitamina D, sol, sol e vitamina D é a mesma coisa você pode suplementar com vitamina D ou tomar sol, 20 minutos de sol ao meio dia com o máximo do seu corpo descoberto a gente tem experiência em casos clínicos de pessoas que usam vitamina D suplementação de vitamina D, 50 mil unidades por dia e a gripe, por exemplo, vai embora em dois dias no máximo em três dias a gripe já desapareceu é muito bom a vitamina D para os casos de vírus porque ela ativa a HSP, que é a Heat Shock Protein que é muito importante para detonar o vírus vamos lá, o 7 aqui, medicação cuidado com as medicações que você está tomando ou que você vai tomar ou que você vai lá na farmácia e compra por conta própria antiácido, por exemplo, é um minador do sistema imunológico imunossupressores o sistema imune está deprimido essas pessoas têm que ter um cuidado muito maior ainda com a saúde porque o sistema imunológico está deprimido estão tomando imunossupressores casos, por exemplo, de doenças autoimunes todo pessoal que tem doença autoimune está tomando imunossupressor então tem muito cuidado com essas medicações álcool, você que gosta de tomar uma nesse período difícil você deve tomar cuidado com o que você anda bebendo de álcool porque álcool também mina o sistema imunológico o álcool, por exemplo, se você tomar um pouco mais ele vai detonar com as vitaminas do complexo B você vai ter insuficiência de vitaminas do complexo B no seu corpo, que é muito importante também para o sistema imunológico então isso aqui foi algumas dicas simples e fáceis de você seguir para que você possa vencer esse vírus todo esse conhecimento você pode olhar em alguns sites em alguns sites médicos que vão estar falando praticamente a mesma coisa se forem pessoas sérias e que importam com a sua saúde agora você pode também fazer um curso específico um curso de naturopatia, onde você vai aprender muita coisa são dois anos esse curso totalmente online do seu computador, do seu tablet no final desse curso você vai ter um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e reconhecido pelo MEC e você pode atuar na área da saúde natural atendendo seus clientes, pacientes, tendo a sua própria clínica se você ficou interessado em fazer esse curso você vai ligar no telefone que está aqui embaixo no seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata doutor João Dapper, da indústria da saúde do Brasil e ele vai mostrar para você o que você deve fazer você às vezes pensa assim Pedro, você está aproveitando a oportunidade para falar de curso tá, essa não é a primeira vez que surgiu um vírus mortal e não vai ser a última e quanto mais você aprender para tomar conta da sua saúde da saúde da sua família e atender pessoas, ensinar pessoas a cuidar da saúde isso é muito importante então essa é a sua oportunidade o mundo não vai acabar por aqui e quanto mais você tiver conhecimento a respeito de saúde, melhor